O que nós poderíamos dizer de uma maneira geral sobre essa questão do tempo na contemporaneidade? Segundo Walter Benjamin, esse tempo vazio, abstrato, esse devir linear do tempo que nós vivemos, ele tem uma data de nascimento. Ele nasce em 1855 em Paris, na primeira exposição universal que foi a exposição onde as mercadorias pela primeira vez se expuseram ao público como fetiche. Ou seja, as grandes construções em ferro e vidro, cuja primeira foi em Londres, segunda em 1855 em Paris, depois toda a Europa realizou essas exposições internacionais, elas eram construções para o espetáculo das mercadorias. Mais de 55 milhões de trabalhadores, durante o ano todo, 55, passaram pelas galerias, por essas construções, essas arcadas de Paris, construções em ferro e vidro, onde todos iam adorar uma nova forma de culto, agora profano, que era a mercadoria. Ora, e essa fórmula, que era um tempo, portanto, acelerado da produção e da reposição rápida das mercadorias, é um mundo não do novo, mas da novidade. Mas aí é preciso haver um pequeno diferencial, mas é exatamente a mesma coisa que se repete. Vocês se imaginem, imaginem o século XIX, quando subitamente de um mundo, e de uma cidade de Paris, que era medieval, ela se torna uma metrópole, Hausmann urbaniza Paris, abrindo as grandes avenidas a tiros de canhão contra as barricadas, porque Napoleão III chama Hausmann para reurbanizar Paris, justamente para impedir as insurreições, que eram, depois, desde a Revolução Francesa, depois de 1830, 1832, 1848, 1850, 1851, a Comuna de Paris, 1871, então, para prevenir que se levantassem barricadas, era preciso destruir a Paris medieval, para abrir grandes avenidas, a um só tempo, para a livre circulação da mercadoria, e para que se previnisse o levantamento de barricadas. Ora, mas houve 68, as barricadas foram feitas novamente. Mas, de qualquer maneira, essa ideia já de um período em que a adoração da mercadoria e a multiplicação, vocês imaginem no século XIX, se hoje a vida de chanzelize ainda nos parece imensa, imaginem no século XIX como isso poderia ser vivido por um habitante da grande cidade, quer dizer, ele não se sente, ele se sente um exilado do tempo e um exilado do espaço, não é? E Benjamin diz, Paris está sendo reurbanizada, não para ser a capital do século XIX, mas para ser a capital do capital, e para ser a capital do mundo, porque todo o capital vai se cruzar lá. E, com efeito, como é que se vivia na cidade de Paris, nessa época das grandes construções de ferro e vidro? A burguesia vivia nos primeiros andares dos prédios e as pessoas mais pobres viviam nos andares onde não havia elevador. Ora, então, com a reurbanização de Paris, obviamente, se encareceram os aluguéis. O proletariado, na época havia um proletariado organizado. É expulso da cidade e nasce o Cinturão Vermelho Operário. Então, eles migram, por assim dizer, para o subúrbio. E aí, Benjamin vai dizer, os subúrbios são o estado de emergência das cidades. Por quê? Porque essa ameaça, essa tensão permanente, que vem dessa aceleração da produção e de uma experiência alucinatória. O que significa você ver o mesmo objeto repetido ao infinito? Então, se o tempo da monotonia é o tempo da repetição, o tempo da produção repetitiva também é monótono. A monotonia é das mesmas modas que retornam sempre. Por quê? Porque é, o Benjamin vai dizer, é a morte. Na verdade, esse tempo vazia um namoro com a morte. A essa ausência de experiência, a essa ausência e essa impossibilidade de criar ou de reconhecer valores, se acrescenta falta de normatividade na política. Quer dizer, assim como não há valores na vida cotidiana, não há normas na política. Então, o que nasce é uma experiência do tempo na política e da política, como desinteresse pela política, porque ela se transforma apenas num teatro onde as verdadeiras decisões se passam fora dos parlamentos. Então, isso já no século XIX, Benjamin detectava, agora, sob Luiz Napoleão, dizendo que Luiz Napoleão, não é que ele escrevia decretos de dia e aplicava à noite. Ele escrevia à noite e aplicava de dia. Quer dizer, era um golpe de Estado por dia. Não era um decreto-lei por dia. E, assim, enquanto as conversações infinitas se dão nos parlamentos, as verdadeiras decisões se passam fora. Por quê? Porque a lei, ela não é mais criadora ou geradora de coesão social, porque as normas não são mais reconhecidas para serem seguidas. E há o advento dos particularismos, não é? Cada grupo com os seus escolhidos, com aqueles que participam daquelas regras e que serão beneficiados disso. Então, nós não temos mais uma ideia de coesão social, como nós conhecemos até pouco tempo. O que nós temos é uma coisa que um outro filósofo da Escola de Frankfurt, que se chama Horkheimer, diz, que é o advento da sociedade de rackets, quer dizer, de cliques, de gangues. Então, tem a gangue dos professores universitários, a gangue dos artistas, a gangue dos médicos. Então, é tudo organizado por particularismos. Não há a ideia mais de uma norma coletiva que seja capaz de unir a todos. Por quê? Porque os valores não estão mais presentes. É um mundo onde também o gosto se desfeita. Nós podemos falar hoje, na diferença entre erotismo e pornografia, por mais que exista uma diferença sutil, a linha é muito tênue entre o erotismo e a pornografia, as nossas sociedades são sociedades onde a gente não pode dizer que as coisas são pornográficas porque tudo é pornográfico. Então, por que tudo é pornográfico? Tudo é exposto, tudo é mostrado, tudo é exibido. É esse valor da exibição da mercadoria. Então, o que há nessa sociedade cujo tempo não é um tempo de valores, mas não é um tempo que recepciona a sua própria história para se reconhecer e poder prospectar o futuro, é um tempo no qual se criam apenas patologias. Então, os estados de exceção, o Walter Benjamin, ele diz que a contemporaneidade é o estado de exceção e permanência. O que é o estado de exceção em política? Significa a suspensão das leis positivas administrativas em nome do bem comum e da paz. Então, em nome da paz se faz a guerra. Mas, segundo o Walter Benjamin, tudo isso provém da necessidade de preencher um tempo que não tem mais sentido. Então, esse desaparecimento do sentido da ação. Nós votamos, escolhemos nossos representantes, decidimos, portanto, certos rumos que vamos dar à coesão ou ao conflito de interesses, paixões na sociedade. E o Banco Central decide outras coisas, o que acontece com o voto? Ele não tem mais significado algum. Quer dizer, a ideia de democracia ligada a valores coletivos diz respeito também à memória, à tradição, ao passado. Por quê? Porque o tempo da democracia é o tempo da representação de um passado, de uma memória e da representação de um presente. E toda representação significa que algo pode ser lembrado e, portanto, pode ser contestado. Ora, quando nós perdemos a memória, nós não temos mais o que contestar, nós nem sabemos o que nós perdemos. Então, se no tédio, na melancolia, na assedia, existe um sentimento de luta, de luto, o que é o luto? O luto é o sentimento de uma perda e, quando há uma perda, seja de um ideal, seja de um ente querido, seja de um amor, o mundo se esvazia de significado. Então, cria-se um vazio necessário até que se reconheça a ausência daquele objeto que alimentava o meu desejo, alimentava o meu eu. Esse vazio se criando, ele será substituído porque ele vai ser preenchido. Não existe mais esse objeto para preencher esse vazio que se instalou. Ora, nós vivemos um tempo que é vazio, porque ele é vazio de significações. Então, o empobrecimento do mundo, porque há uma perda progressiva dos significados, seja de ações, seja de pensamentos, seja de invenções, nós vamos ter, então, essa heteronomia, perda da liberdade, portanto, há uma patologia da liberdade também, porque nós não agimos, nós somos mais agidos do que a gente. Esse tempo vazio se impõe a nós, o seu ritmo acelerado e nós executamos tarefas cujo sentido nos escapa e nós acabamos o nosso dia nos perguntando mas por que eu fiz tudo isso? De que valeu? Eu não queria ter feito nada disso, queria ter feito outras coisas. Isso, nós que estamos aqui, que ainda nos perguntamos que iríamos ter feito outra coisa, porque há também na contemporaneidade, nesse tempo abstrato e vazio que se impôs e toronam a mente a nós, também a perda de uma faculdade, segundo Adorno, que também é o filósofo da Escola de Frankfurt, que é o poder da imaginação. O esquematismo transcendental de que falava Kant. O que é esse esquematismo da imaginação? Significa passar da imediatez de uma ação ou de um objeto ao seu sentido. Então, a faculdade da imaginação criadora, ela não prevê mais ela tendo se enfraquecido ou tendendo a desaparecer, faz com que nós não saibamos mais também o que fazer com o tempo livre. Recentemente, na Alemanha, houve uma... Vocês imaginam que durante, pelo menos, desde a religião francesa até muito recentemente, até a década de 50 ou 60, a luta de todas as sociedades democráticas foi pela diminuição da jornada de trabalho. Não é para que se criasse. Marx ia falar no tempo livre, mas nós falamos em laver, que não é o tempo livre. Mas, enfim, é um tempo onde se faz tarefas alienadas, no princípio. Ora, hoje as pessoas não sabem o que fazer com o tempo livre, porque é uma crise da imaginação. Não sei se vocês viram um filme francês que passou há um tempo aqui no Brasil, A Cidade Está Tranquila. é um filme que se passa em Marsella, no sul da França, e a contraposição de duas personagens. Um pai aposentado, uma aposentadoria francesa, portanto, vivendo plenamente bem, apesar de que agora eles também vão entrar em crise, mas enfim, vivendo muito bem, e desesperado, não sabe o que fazer com o tempo. Então, ele faz as tarefas femininas, aí briga com a mulher, porque a mulher quer fazer algumas coisas, ele quer fazer, ele não sabe o que fazer. E o filho que fica desempregado e que sendo formado para trabalhar segundo as normas do sindicato, num mundo absolutamente sem valores, onde o movimento sindical desapareceu, ele é obrigado a pedir uma demissão voluntária, um oxímono, obrigado a voluntariamente se demitir, e ele compra um táxi. Ele compra um táxi, como ele precisa de dinheiro, o que ele faz? Ele põe bandeira a dois para enganar os turistas durante o dia. Então, obviamente, tratos da França, então às vezes ainda vigoram um pouco. Então, o que acontece, o soldado, o policial, o rodoviário, vê acesa a bandeira a dois, fez um sinal, aquele gesto elegante dos franceses, o senhor para o seu carro, na moto, ele para levar a multa, se o senhor fizer, o senhor perde a carta, igual obviamente que ele faz a segunda vez, ele perde a carta. E, portanto, é um mundo que tal reveste, vamos dizer, ou como diria um mundo barroco, para usar a expressão do Walter Benjamin, e que nos lembra Hamlet, o mundo está out of joints, quer dizer, está totalmente de ponta cabeça, é um mundo ao reverso. né?